Apesar de pouco falada, a falciforme afeta muitas pessoas no Brasil. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 3 mil crianças nascem com a doença no país por ano. No Dia Mundial de Constituição, os médicos alertam sobre os riscos da anemia hereditária. Talvo é primo de Zuma e amigo de Marcelo. Em comum, além de serem afrodescendentes, os três são mutadores da anemia falciforme. A doença foi descoberta há 120 anos. Se formou através de uma mutação em um gen especialmente notada nos povos oriundos da África. Conviver com a anemia é difícil, principalmente quando a crise de dor aperta. Cada pessoa tem uma manifestação diferente, porque é uma doença sistêmica, como é a doença do sangue. Qualquer organismo pode ser prejudicado com relação a essa questão da oxigenação do sangue. A médica explica que o tratamento não é tão complexo, mas por ser uma doença crônica, não a cura. O paciente precisa reforrer a vitamina do ácido fólico. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente é capaz de acompanhar essas crianças, fazer antibiótico profilado. Elas recebem um calendário de vacina diferenciado, especial. Dados do Ministério da Saúde apontam que por ano no Brasil nascem 3.500 crianças portadoras da doença e outras mais de 200 mil com traço falciforme, que é a característica genética responsável por passar a anemia. Na Paraíba, são 500 casos confirmados, mas os especialistas acreditam que haja subnotificação, já que a real estimativa é de que para cada 1.500 crianças nascidas vivas, uma seja portadora da doença. Para os integrantes da Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias, o maior desafio hoje é identificar os doentes. Estamos avançando na prefeitura, aqui no municipal de uma pessoa, que já criou um programa de atenção integral às pessoas com essa doença e queremos então avançar agora para interiorizar o cuidado às pessoas. A gente tem manifestações, registros da anemia pós-forma em quase todas as cidades da Paraíba. É possível perfeitamente reduzir a mortalidade pela doença, melhorar a qualidade de vida e isso é um cidadão como o outro qualquer. O teste do pezinho é quase identificar a doença. Entre uma pessoa, seis hospitais fazem o tratamento, entre eles o Ortotrauma e o Santo Isabel. Caso você queira saber mais sobre o assunto, pode entrar em contato com a Associação de Portadores de Anemias Hereditárias. O e-mail é asppah.gmail.com ou também pelo telefone 3225-4854. 3225-4854. 1. 2. 5. 5. 6. 10. 10. 10. 11.